Eu só apanho nesse jogo, eu morro toda vez Eu não posso mais falar bye bye, por causa do dono do inglês Pode ser que ele venha me processar E a mãe do Renan, que não gosta que eu falo cão Não posso mais, cantar bicudando a cara do cão Eu não posso mais, falar bye bye Eu não posso mais, fazer live pra menor de...